WEG caiu 21% nas últimas semanas, meus amigos. E aí, o que aconteceu? O foguete WEG falhou, vai cair mais, vai subir, vai recuperar. O que vai acontecer? Vamos falar nesse vídeo de hoje sobre a WEG e a sua queda recente. Bem-vindos, mestres e mestras da riqueza, a mais um vídeo do nosso canal. E se você investe em WEG, já deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu prometo que vou te responder e a gente vai conversar aí um pouquinho aí durante o dia. Tá legal? Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu joinha, ajude o nosso canal a continuar aqui vivo com conteúdo gratuito pra você. Tá legal? Mas vamos começar o vídeo agora. WEG caiu 21% nas últimas semanas, meus amigos. Muita gente me mandou mensagem, o que que tá acontecendo? É hora de vender, é hora de comprar mais. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a WEG aí, pra que você entenda qual é a minha estratégia sobre a empresa. A WEG, meus amigos, chegou a ser cotada próxima dos R$94, tá legal? E no dia de hoje, vou deixar aqui a data da gravação, está sendo cotada aproximadamente a R$72, tá legal? E aí, muitos investidores estão preocupados, o que que tá acontecendo aí com a WEG. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho dos resultados, o que que tá acontecendo, do cenário. E no final, eu falo sobre a minha estratégia quanto à WEG. Tá legal? Meus amigos, vamos falar um pouquinho agora sobre a empresa WEG. Hoje, a empresa tem sua receita sendo 56% do mercado externo e 44% no mercado interno. A empresa fabrica motores industriais, alternadores, tintas em pó, tintas líquidas, vernizes. Também faz a geração, transmissão e distribuição de energia. Inclusive, eólica e solar, que eu considero o nosso futuro. É uma empresa muito diversificada, com muitos produtos de qualidade. Hoje, inclusive, a WEG já entra na linha de empresas de tecnologia. Volta pra mim, Catoche. Então, vocês estão vendo, meus amigos, que a empresa, ela tem uma diversificação em vários segmentos, em vários produtos. Além do que, ela exporta muito. Ela não depende apenas do cenário nacional, tá legal? É uma empresa aí, multitarefas, multissegmentos, fantástica. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os resultados do último balanço da empresa. Tá legal? Coloca na tela aí, Catoche. A WEG lucrou 742,2 milhões de reais no quarto trimestre de 2020. Foi um avanço de 48,3%. E as vendas no mercado interno se destacaram, meus amigos. A gente vê, então, que o balanço da companhia veio muito sólido. Tá legal? E se a gente for ver, também, o crescimento de 2020 sobre 2019 foi de 45%. Agora, eu quero olhar com vocês, meus amigos, um pouquinho aqui do gráfico. Tá legal? Vamos colocar aqui na tela. Vocês vão perceber o seguinte. Tá legal? Nós vemos aqui, em 2020, meus amigos, a empresa, ela teve um movimento de queda, tá legal? A primeira pernada. Depois, nós tivemos uma segunda pernadinha aqui e a terceira pernada logo na sequência. E agora, nós estamos passando aqui uma quarta pernada de correção. Mas, se vocês analisarem, o gráfico está sempre crescente, tá legal? Olha como o gráfico aqui, as últimas três quedas, elas estão muito parecidas, tá legal? Se a gente analisar pelo gráfico, aparentemente, nós chegamos aqui no piso e agora ela deve subir. Se a gente olhar aqui, em 2016, a empresa, ela estava sendo cotada R$ 9,29 na data de 24 de fevereiro de 2016. Tá legal? Então, ela teve o topo dela, em 18 de janeiro de 2021, sendo cotada R$ 91,80. Volta pra mim. E aí, vocês percebem que nós tivemos aí a pandemia e nós tivemos alguns movimentos de correção. A empresa subiu, desceu, subiu, desceu, como eu mostrei no gráfico, tá legal? E, nesses últimos dias, ela está fazendo aí o mesmo movimento das pernadas aí de correção anteriores. Então, vamos repassar o que a gente viu até agora, tá legal? Nós vimos aí que o balanço da empresa veio muito sólido, que a empresa é uma empresa que tem segmentos variados, exporta, não depende apenas do mercado internacional. Já vimos o gráfico, vimos que esse movimento de correção já aconteceu recentemente, tá legal? Agora, nós vamos falar um pouquinho dos indicadores da empresa. Mas, antes, eu quero que você já aproveita, se inscreve no canal aqui em cima, ativa todas as notificações através do sininho, pra você ficar por dentro de tudo o que acontece no meu canal. Então, vamos colocar na tela, meus amigos, os indicadores da empresa. Olha isso, o patrimônio da empresa saiu de 2016, de 6 bilhões, pra 2020, quase o dobro, quase 12 bilhões. Olha a receita líquida, que maravilha, saindo de 9 bilhões em 2016, pra 17 bilhões em 2020. Gente, é um resultado fantástico. Olha o lucro líquido, 1 bilhão e 100 em 2016, pra 2 bilhões e 100 em 2020. Margem líquida, 14%, o ROI, 20%, retorno sobre o patrimônio, o caixa da empresa. Gente, não, aqui, esse destaque aqui fica demais. 4 bilhões em caixa, sendo que ela tem uma dívida de 1 bilhão e 600. Ou seja, meus amigos, volta aqui pra mim. Se a WEG quiser pegar o caixa dela hoje, que tá todas as dívidas dela, ela ainda sobra dinheiro. Que empresa no Brasil que tem um caixa robusto assim, que poderia pagar todas as suas dívidas. A WEG é uma empresa diferenciada. Mas beleza, mestre, você já falou do gráfico, você já falou da rentabilidade da empresa, já falamos dos indicadores, já falamos sobre a empresa. Mas nós tivemos também notícias recentes do quê? Vamos colocar na tela pra vocês. A WEG anunciou o desdobramento de ações e pagamento de dividendos, tá legal? Então, meus amigos, vai ser aí, é analisado numa reunião, uma assembleia geral, dia 27 de abril, sobre o desdobramento da WEG. O que vai acontecer? Uma ação da WEG vai se transformar em duas ações da WEG, tá legal? Pra você não muda nada. Você vai receber duas ações ao invés de uma ação. Então, se você, vamos supor, a empresa hoje ela custa 100 reais, tá legal? Você vai receber duas ações de 50 reais, pra você não muda nada. Facilita o quê? Facilita a liquidez da empresa, porque pessoas que não têm dinheiro pra comprar 100 reais, vão poder comprar de você por 50 reais, aumentando a liquidez. E uma outra notícia boa, a WEG já anunciou aí pagamento de dividendos pra este ano de 2021. Então, quem é acionista, vai receber aí um bom din-din na sua conta. Meu amigo, se você não está na nossa comunidade do Telegram, já entra, vou deixar o link aqui embaixo, porque você vai ter acesso a todas as minhas compras, todas as minhas vendas, os meus áudios orientando vocês aí sobre o mercado, tá legal? Uma última notícia que eu quero deixar aqui pra vocês, e sim, claro, pode influenciar também na cotação da WEG, tá bom? A WEG é considerada, como eu falei, uma empresa de tecnologia hoje. Lá fora, nos Estados Unidos, as empresas brasileiras, elas se baseiam também nas ações de tecnologia lá fora, tá legal? Quando cai lá fora, as empresas de tecnologia afetam um pouco aqui, sim, as empresas de tecnologia no Brasil, tá bom? E recentemente, nós tivemos correções na Bolsa Americana, no índice Nasdaq das empresas de tecnologia. Por quê, meus amigos? Os juros futuros americanos estão pressionados a subir nos Estados Unidos, tá legal? Isso porque a inflação por lá está batendo na porta dos americanos, tá bom? Então, os juros futuros de 10 anos estão em crescente, estão crescendo, tá legal? E isso afeta por que as empresas de tecnologia? As empresas de tecnologia, lá nos Estados Unidos principalmente, elas captam recursos, captam empréstimos pra investir nelas mesmas e aí sim crescer, tá bom? Mais uma notícia pra agregar vocês aí. Ah, mas agora vamos pra conclusão. Mestre, o que você vai fazer com as suas ações de WEG? Meus amigos, eu estou zero preocupado com essas quedas de WEG. Mostrei todos os fatores pra vocês pra não ficar preocupado. Claro, muitas pessoas compraram no topo, compraram ali nos R$ 90,00. A empresa já vinha aí num gráfico crescente muito forte, tá legal? Mas, mantenham o rebalanceamento de vocês, vou deixar aqui um card sobre como fazer rebalanceamento de carteira, tá legal? Caiu muito, pode comprar um pouquinho, a empresa é fantástica. Não se preocupe que a empresa vai retomar aí, eu acredito que a empresa vai retomar aí o foguete WEG e principalmente assim que a economia brasileira melhorar com a vacinação. Tá legal? Esse foi o vídeo de hoje, agradeço muito a sua presença aqui. Não deixe de deixar o seu comentário, suas dúvidas que eu vou te responder. Um grande abraço, fica com Deus.